Olá, tudo bem com você? Primeiro de maio, dia do trabalhador, feriado nacional e nós convidamos para estar aqui conosco no DC Notícias Especial, a professora Carolina Elvanger, a professora trabalha com direito constitucional no Centro Universitário de Dinâmica das Cataratas e também na área trabalhista. Você é o nosso convidado, o DC Notícias está no ar. Olá, eu converso aqui com a professora Carolina e a gente abre esse nosso papo primeiro para pensarmos que as leis trabalhistas, elas começaram a existir no Brasil de fato, a partir de quando, doutora? Olha, nós tivemos várias leis esparsas, né, desde o início das legislações aqui no Brasil. Contudo, a gente encontra isto consolidado a partir da década de 40, com Getúlio Vargas, quando tivemos aí a consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT, que juntou os direitos básicos de todos os cidadãos. Ali está reunido tudo? Ali está reunido praticamente tudo, fora aquilo nós temos algumas leis esparsas de serviços bem pontuais, bem diferenciados, como por exemplo, aviação civil, aí tem uma legislação esparsa e específica, mas de maneira geral, lá nós encontramos todos os direitos. Em 1988 a gente teve a nossa nova Constituição e nessa nova Constituição a gente tem a concretude de alguns direitos trabalhistas, dito como direitos sociais no artigo 7º, que são direitos fundamentais de todos os trabalhadores. Quais são eles? Olha, são inúmeros direitos, né? Mas entre os principais? Mas os principais a gente tem a questão da jornada de trabalho, né, ninguém pode trabalhar mais do que 8 horas por dia ou 44 horas semanais. Além disso, aquele que trabalha no período noturno entre 22 horas e 5 da manhã, que é isso que a lei considera trabalho noturno, das 22 às 5, tem que ganhar um adicional noturno. Correto. Todo trabalhador também tem direito às férias de 30 dias. Direito este, inclusive, de férias, que até pouco tempo atrás não era estendido às empregadas domésticas. E daí com a PEC das domésticas nós temos uma mudança significativa também nos direitos das empregadas domésticas. Se está na Constituição, não pode ser mudado? Algumas partes da Constituição não podem ser mudadas. A gente entende que os direitos... Direito assegurado. Direito assegurado, exatamente, pode ser ampliado em prol do trabalhador, jamais diminuído. Passaram-se muitos anos dessa lei e muita gente diz que a lei do trabalho, ela está... Ela precisa de mudanças. De fato, ela precisa de mudanças? Ela precisa de algumas adequações, sem sombra de dúvida. A gente pode ver, por exemplo, o caso do trabalho home office, que se chama, né, aquele trabalho feito em casa. Nós não temos isso muito claro, como vai funcionar. De que horas a que horas eu trabalho, isso computa nessas oito horas diárias. Se eu trabalhar um pouco mais, isso configura como extra. Mas, acima de tudo, como eu faço o controle dessa jornada de um profissional que trabalha em casa? Então, tem detalhes que não estão claros na legislação. Só que isso acaba acontecendo no nosso Brasil, né? Já existe muito. Até porque, doutora, também não tem emprego para todo mundo e muitas empresas até preferem que o trabalhador, algumas preferem que o trabalhador, não tem problema trabalhar em casa. Sem problema algum. É, só que aí nós temos a questão da jornada de trabalho. Tem a marcação de ponto. Porque, veja bem, a empresa, toda empresa que tem mais de dez funcionários, obrigatoriamente, ela tem que fazer o registro da jornada de trabalho. Que é o famoso marcar ponto, né? Assinar cartão ponto, escrever. Como é que a pessoa faz isso à distância? E aí, nessa ausência, nessa lacuna legal, a gente diz, os juízes, quando chega um caso concreto, eles têm que encontrar uma resposta. E aí, a gente vai fazendo a jurisprudência, que são os entendimentos dos juízes ao longo do tempo. Mas isso acaba sendo muito subjetivo, porque cada juiz tem um posicionamento. Isso é um exemplo claro, por exemplo, da questão da terceirização. Existe uma falha na nossa legislação que não deixa muito claro como é que funciona essa questão da terceirização. Elas já existem na prática. Existem alguns mecanismos que informam, mas fica muito a critério dos juízes na hora de julgar determinadas ações. Por isso, até que nós temos uma grande discussão em cima disso agora no Congresso. Um debate e tanto, né? Sim. A senhora considera que essa nova legislação, ela tem pontos positivos e negativos, ou só positivos ou só negativos? Acho que, como tudo, sempre é possível ver um lado bom e um lado ruim, né? Como tudo... Os sindicatos não estão gostando. Os sindicatos não estão gostando. Aqueles que estão advogando mais do lado, que a gente chama, obreiro, né? Dos trabalhadores. Tem que ter sido críticas muito severas a essa lei. Em que pontos? Em que ponto da questão da terceirização da atividade fim. E aí é importante fazer uma ressalva, né? Toda a terceirização, toda a empresa, ela tem uma atividade fim e uma atividade meio. Exemplo, professora. Por exemplo, se a gente pegar uma fábrica de chocolate. Fábrica de chocolate, a atividade fim dela é fabricar chocolate. Fazer chocolate. Mas, contudo, ela precisa... Alguém precisa limpar o chão da fábrica, porque senão não tem como fabricar o chocolate. Alguém precisa fazer o transporte. Sim, alguém vai precisar cuidar da portaria, né? Para que não entre qualquer pessoa. Então, esse tipo de trabalho, de limpeza, portaria, de transporte, são atividades meio. Sem essa atividade, a fábrica não funciona. Mas ela não serve para fazer limpeza. Então, quando a gente fala em atividade meio, a legislação é clara. Nós podemos ter terceirização. Isso já acontece nos dias de hoje. Muitas empresas já terceirizam. Já terceirizam. A grande discussão que está nessa nova mudança é que a gente possa terceirizar o serviço fim, a atividade fim, que seria a própria fabricação do chocolate, neste nosso exemplo. Entendi. Só que isso, o que pode gerar, e é essa a maior crítica, né? Nós podemos ter muitas demissões de trabalhadores, para que seja contratado através de uma terceirizada. Até um segundo momento, a gente pode dizer, ah, qual é o problema? Em vez de ser funcionário da fábrica, vai ter uma outra empresa que vai dar o mesmo emprego. Pois é. Mas a gente sabe em que condições vão ser contratadas? Porque uma das questões que nós temos asseguradas na Constituição é a irredutibilidade de salário. Então, você é contratado com um salário de mil reais, esse salário pode sempre aumentar, diminuir, jamais. Nós temos essa segurança, enquanto você é funcionário da empresa. Agora, uma vez que você é demitido dessa empresa, você é um operário que fabrica chocolate, é demitido da empresa e vai ser contratada por uma terceira. Essa terceira está te contratando pela primeira vez? Qual o salário que ela vai te oferecer? Será que ela vai garantir aqueles mil reais? Ou será que ela vai te fornecer novecentos? Sem falar dos direitos que já foram garantidos para esse funcionário, como o anuênio. Sem falar nisso. E outra? Tem o anuênio, né? Cada ano, um por cento, né? A gente não tem isso. Muito definido. Não, não é previsto isso na CLT, tá? E nem mesmo na Constituição Federal. Onde nós temos isso? Nas convenções coletivas de trabalho. Correto. Então, tem categorias que tem anuênio, tem categorias que tem quinquênio e tem categorias que não tem nada disso. Depende da base sindical de cada uma delas. Mas sem sombra de dúvida, se nós estivermos falando de uma categoria que na convenção conste lá o anuênio, a pessoa tem um novo contrato de trabalho. Começa tudo do zero. Isso pode trazer o que está se chamando de achatamento salarial. E um outro viés... Mas a senhora acredita mesmo no achatamento salarial? Dado que a empresa vai precisar desses funcionários com certeza. Sem sombra de dúvida. Hoje em dia, muitas empresas já têm dificuldade em complementar o número de funcionários na sua empresa. Nós temos aqui alguns frigoríficos aqui na nossa região que sempre estão oferecendo vagas para funcionários. Será que se essa terceirizada baixar salário, tirar garantias e também não dar a mesma segurança para esse trabalhador, será que não vai ser um passo para trás? Da empresa, inclusive, de ter terceirizado? Exatamente. Esse é o posicionamento de quem é a favor da legislação. Quem é a favor da legislação vai dizer, tudo isso que estão dizendo, esse C, 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 isso na prática não vai se concretizar, porque precisa de mão de obra qualificada. Então, vai continuar segurando todos os direitos trabalhistas. E aí utilizam como exemplo até algumas empresas que passaram a terceirizar esses trabalhos que não são o fim, que são os meios que nós falamos, e que daí não deu certo e até muitas vezes retornam para os seus funcionários, para ser tudo seu funcionário. Por quê? Porque daí ele controla o horário de entrada, o horário de saída, controla as normas, controla os treinamentos. Ou seja, terceirizou, mas já voltou de novo. Já voltou, porque faltou uma mão de obra qualificada. E uma empresa responsável, uma empresa terceirizada responsável, né? Exatamente. Mas assim, toda essa legislação, os que estão a favor dessa lei, estão dizendo que isso serve, na verdade, para fundamentar ainda mais o direito trabalhista. Por quê? Porque não vamos, não vai ter esse achatamento de salário, isto seria só hipóteses, e, na verdade, nós temos assegurado o direito do trabalhador. Porque hoje, qual é o problema da terceirização? É assim, o trabalhador, ele é auxiliar de higiene e limpeza de uma empresa terceirizada. Precisa terceirizar da quebra. Quem a gente pode responsabilizar para correr atrás para o pagamento daquele funcionário? A gente entra contra a empresa que contratou, mas também, subsidiariamente, a gente pede a responsabilização daquela empresa onde a pessoa estava prestando serviço. Só que não existe uma definição clara, se pode ou não pode. Isso fica questionável. Com a terceirização, a lei é clara, a nova lei é clara. Será possível responsabilizar a empresa contratante do serviço? Continuamos esse papo no próximo bloco com a professora Carolina Elvanger, falando sobre direito do trabalho e agora a grande discussão que tomou conta do país, que é a questão da terceirização. Fique com a gente nesse dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, a gente volta já. Fique com a gente nesse dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, a gente volta já. Fique com a gente nesse dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, a gente volta já. Fique com a gente nesse dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, a gente volta já. Fique com a gente nesse dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, a gente volta já. Fique com a gente nesse dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Fique com a gente nesse dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Fique com a gente nesse dia 1º de maio, Dia do Trabalhador.